A mais uma live do Manual do Homem Moderno Uma boa tarde para todos vocês que estão chegando aqui agora Uma boa tarde para o Juan Uma boa tarde para o Eric Uma boa tarde para o RB Choque Uma boa tarde para o Pedro Que está aqui, vamos ver se aprende alguma coisa Pedro, e uma boa tarde para a queridíssima Lílian Muito boa tarde Olá Lílian, tudo bem? Eu agradeço o convite aqui para esse nosso bate-papo Muito bom Lílian, eu estou muito feliz que você veio aqui Gosto muito do seu canal Mas para quem não conhece o seu trabalho Fala para a gente o que você faz E como você faz, onde você faz Se apresenta para o Brasil Exato, eu sou Lílian Fiorelli Olho para você, olho para lá Pode falar comigo, mas aquela câmera ali está pegando você no detalhe Beleza Sou Lílian Fiorelli, sou uroginecologista Especialista em sexualidade feminina pela USP Minha formação inteira, faculdade, residência, pós-graduação Tudo pela USP Trabalho hoje focado especificamente nessas duas grandes áreas Uroginecologia e sexualidade Principalmente no consultório e nas redes sociais No Youtube A gente tem o Youtube que é o canal Você Plena Então acessem o canal Você Plena E tem o meu Instagram também Que é arroba doutora Lílian Fiorelli Então eu trabalho algumas coisas nas redes sociais Mas o restante é tudo no consultório mesmo Então hoje Lílian, a gente tem uma missão A gente tem até uma convidada especial aqui com a gente Trouxe ela aqui, puxa aqui no detalhe Aqui Gabriel Trouxemos ela Karen É Karen, é nossa assistente Ela veio aqui trocar uma ideia com a gente Vamos... Ah, o Subaru pediu aqui Cadê o gritão sexo? Você quer fazer as honras, Lílian? Que é super, tipo... É, pode pegar Pode pegar aqui Do âmago Do âmago Sexo! É isso É isso, Brasil É isso É isso Boa, garoto É isso Eu... Meus vizinhos do lado devem ficar horrorizados Cada coisa que a gente grita aqui Então hoje a gente vai falar de sexo Como a doutora deixou muito claro Estamos aqui com o Karen Vamos falar um pouquinho de vagina Vamos falar um pouquinho de piroca também E vamos falar com todos vocês que estão nos assistindo Não esqueçam de deixar o like nessa live daqui Não esqueçam de compartilhar essa live no grupo da família Mandar pro vovô, pra vovó, pra titia Porque todo mundo transa, todo mundo precisa de dica Compartilha com seus amigos Chama a galera pra participar da live E aqui eu quero começar conversando com você, Lílian A gente tava conversando em off E eu quero falar um pouquinho da sua experiência No dia a dia aí De cuidar de pessoas Sim A gente ficou sabendo que você Fez o parto de uma maçã Eu fiz Eu fiz um parto de uma maçã Eu tava na residência médica E... Enfim, eu acho que foi um dos meus primeiros contatos com a sexualidade, inclusive Mas vamos lá, vamos lá Você abriu uma maçã É, assim Ou tirou uma maçã de dentro de alguém É, assim Eu estava, né Aprendendo ginecologia, né Na residência médica Parto de madrugada E aí me chamam Três horas da manhã Doutora, tem uma emergência Vá lá atender E eu via que a menina que eu ia atender Dava risada e risada E não conseguia me falar E eu... Então, me fala o que que tá acontecendo Acho que não é tão emergência assim Falei assim Doutora, é uma maçã Falei Não, não acho que ela deve tá bêbada, né Não, doutora, é uma maçã E aí tinha um namorado do lado Eu falei assim Não, é que a gente tava brincando de salada de fruta E coube Não, pera Pera, não, não, não É assim Eu brinquei a vida inteira errado É, então Pera, uva, maçã, salada mista Que você não sabe o que que era salada mista, entendeu? Meu Deus, não era assim que eu brigava salada mista É assim que vocês brincam de salada mista, Gabriel? Você que deve ter mais experiência em salada mista E aí ela enfiou a maçã no... E aí na hora da maçã Os outros saíram, né Mas a maçã ficou E... Eles estavam enfiando uma pá de coisa dentro da mina É Mas a maçã não saía De jeito nenhum E a gente tentou De todo tempo A gente, né Parto normal A gente já sabia fazer, né Residente, né Fazer a cesárea da maçã Na mina, brother É, não ia rolar E enfim No final foi parto forsp Nasceu bem Mas é comum A galera enfiar uns bagulho lá dentro E não sair? É mesmo? É comum As pessoas querem experimentar coisas diferentes Explorar E que eu vejo isso com muito bons olhos Desde que tenha Consciência do que você está fazendo De como é o seu corpo Então o conhecimento do seu corpo É uma das bases da sexualidade Então você saber como ele funciona Quais são os toques gostosos Como que é a sensação lá dentro De algo que treme De algo que não treme De algo que seja mais fálico Menos fálico Mas você tem uma noção De... Né Um pouquinho de noção Da... Da anatomia Né E... E... Enfim As pessoas O que eu mais vi Assim ao longo da minha carreira Foi camisinha Isso é óbvio Né A camisinha às vezes se perde Nossa Isso é uma OBO Esse é um cinco minutinhos De preocupação De... Algumas pessoas conseguem tirar sozinhas Outras vão para o pronto-socorro Para tirar E algumas não percebem E depois só vai se lembrar Quando começa um corrimento Ruim E da infecção E chega no pronto-socorro E vai lá Tinha uma camisinha Estragada Nossa Então pode acabar com a pessoa Pode acabar Então tem que tomar muito cuidado Tudo que você coloca Tem que sair Não faz parte da flora vaginal Não faz parte da vagina Tem que lembrar de tirar Inclusive, né Quem tem menstruação Né Tem gente que esquece OB Então tem Várias coisas Que podem dar infecções Peguei brinquedos eróticos Também Alguns brinquedos Que não foram feitos Para usar dentro da vagina Que são brinquedos menores Anéis penianos Que se perderam lá dentro Tem de tudo Que você pode imaginar Relógio Cássio Um G-Shock Veja bem Chave de um Corolla É Um recadinho aqui para o Brasil Quem quiser mandar suas perguntas Podem mandar as perguntas Aqui para a gente Podem mandar suas perguntas Que a doutora vai responder Eu vou responder perguntas A gente vai trocar uma ideia aqui Muito divertida Então não esqueçam De mandar suas perguntas aqui Para a doutora Lilian Fiorelli Responder com a gente Mas Lilian Antes Essa semana Não sei se você viu Que viralizou Principalmente nas redes sociais Um vídeo Que uma mulher Chegava para os caras na rua Com um desenho De uma vagina De uma vulva na verdade E perguntando Onde é que fica O clítoris O clitóris Dependendo de como a pessoa fala E os caras Estavam tomando Um pau Os caras estavam mais perdidos Que eu em Osasco E aí Lilian Conta para a gente Onde é que fica Se eu tiver que achar O clitóris aqui Vamos dar a dica para o Pedro Que está assistindo a live E não faz ideia Onde que fica o clitóris normalmente Querida Karen Vamos lá A gente tem aqui Está na câmera Gabi Você está rolando aqui Boa Beleza A gente tem nessa região Os grandes lábios Quando a mulher olha de cima Que tem esses grandes lábios Ela vai ver uma pelinha aqui no meio Que é o prepúcio do clitóris É o mesmo nome do prepúcio do pênis Tem um prepúcio também Tem um prepúcio também Que é uma pelinha que cobre o clitóris Se você puxa essa pelinha O clitóris está logo ali Então é exatamente nessa região Não precisa ir mais para baixo Tem muita gente que fala Ah não, é mais próximo aqui Da entrada da vagina Não É primeiro o clitóris Depois a uretra E depois a vagina Tá Eu não falo palavrão Mas C mais U E aí você O mnemônico é C U E embaixo ele Entendeu? Aham É isso Que demais E aí Por que que Só pegando aqui Para que que serve o clitóris? Para que que ele está aqui? Qual que é a função dele? É O clitóris ele tem Uma única função Prazer sexual feminino Só isso Não faz mais nada Não faz absolutamente mais nada Então assim É diferente do pênis do homem Que serve para o prazer Serve para fazer xixi Serve para reprodução O clitóris ele é para o prazer E ponto Tem um outro lugar Que é a uretra Que é para o xixi E pronto E tem a reprodução E é fácil da galera confundir né Porque tem Vê um buraquinho ali E fala Ah deve ser aqui né Exato E eu vi nesse vídeo Assim que a grande maioria Dos homens Apontavam na uretra Ah é um buraquinho aqui ó É a uretra Não Não é na uretra Né Então Essa é a grande dificuldade Do homem De achar esses grandes buracos Né Então Primeiro é Essa bolinha Pequenininha Que é o clitóris Embaixo a uretra Embaixo a vagina Embaixo o ânus Tá E por que que tem alguns Alguns clitóris Que são maiores Alguns outros clitóris Que são menores Por que que tem uma diferença De tamanho entre eles Eu vou explicar Falando Eu vou pegar a Karen Como é que é o nome dele Não tem nome ainda Mas pode chamar de Gabriel Gabriel A Karen e o Gabriel Tá Apesar deles serem muito diferentes Quando eles estavam lá na barriguinha da mamãe deles Eles eram exatamente iguais E todo bebê que vai ser formado dentro do corpo da mamãe Ele tem essa parte genital igual E o que vai diferenciar é se tem ou não tem testosterona agindo naquele bebê Então todo mundo nasce com o mesmo banguizinho ali Mesmo banguizinho Aí tem um chá de revelação dentro da barriga da mãe Exato E aí quem que é o principal ativador dessa testosterona? É o Y Nossa Quem que falou o que? Doutor, conectado Peraí É... Pode seguir Nossa caixa de som ligou ali atrás Desculpa Imagina Tomou um susto, doutor É... Assim, o homem é XY Né? A cromossomos E a mulher é XX O Y do homem Que é o que diferencia ele da mulher É o que vai Vai fazer aí Todas as cascatas Pra fazer depois a produção da testosterona Então o bebê masculino Ele vai começar a produzir testosterona Lá nos... Quando ele ainda é muito embriãozinho E aí ele vai começar a formar o pênis Tá? E essa formação do pênis Aí com... Quanto mais testosterona Mais ele vai ser ativado A mulher Ela simplesmente é ausência de testosterona Tá? Tanto é Que assim Ao longo do processo da mulher Então a mulher nasceu bonitinha Nasceu com a vulva Não teve nenhuma testosterona Se ao longo da vida dela Ela tiver exposição à testosterona O clitóris pode crescer E é uma história que a gente ouve falar Principalmente de mina que... Eu ia citar um exemplo muito específico de pessoa Não vou falar Mas de mina que acaba tomando umas paradas Etc, etc Que acaba ficando com o clitóris mais avantajado Então... O clitóris ele é um mini pintinho Um mini pintinho E não é só um mini pintinho Ele é quase um pintão por dentro Porque ele é muito maior Do que essa simples bolinha Então sabendo que eles têm a mesma origem Essa bolinha nada mais é Do que a glande do pênis É só isso que tá pra fora Todo o restante do corpo do pênis Que seria o corpo do clitóris Tá lá dentro da mulher E ele abraça a vagina Então também tem desejo Também tem sensibilidade Excitação na vagina Porque tem uma sensibilidade do clitóris Que tá lá dentro também Que demais Então... Quanto mais eu estimular ele Mais prazer eu dou pra minha parceira Exatamente E a sensibilidade que ela tem Na verdade assim A sensibilidade do clitóris Ela é muito maior do que a do pênis A glande do pênis tem 3 mil terminações nervosas E o clitóris tem 8 mil Então a sensibilidade é absurda Você precisa de uma... Muita lubrificação E a mulher precisa estar excitada Pra que isso não seja uma dor Porque as vezes tem mulheres que falam Não, eu não gosto de sexo oral É porque o sexo oral foi feito na hora errada Então deixa ela estar um pouco mais afim Deixa ela se entregar um pouco mais Pra que essas terminações nervosas Entendam isso como um prazer E não como dor E a gente tenta... E aí lá dentro também Esse estímulo, né? Assim como o pênis, né? Ele tem a sensibilidade super grande na glande Ela também é muito gostoso Fazer a masturbação aí no vai e vem Aqui dentro Esse vai e vem Acaba sendo a própria penetração Que você vai roçando Nessa região do clitóris Na verdade ele fica... A vagina tá aqui O clitóris fica... Faz um vezinho aqui Amarrando aqui a vagina Que demais Tem uma pergunta aqui, ó Que... Queridíssimo aqui Vai precisar de uma ajudaça nossa Que é o Caio Pagani Vamos lá, Caio E já é até bom A gente tá falando de clitóris Que ele vai ter que mexer bastante nele aqui, ó Ele fez um superchat aqui De 5 reais pra gente Muito obrigado, Caio Pagani Pela sua doação Muito obrigado pra todo mundo Que ajuda a gente com superchat Vocês ajudam a gente a pagar A conta de luz caríssima Que vai vir aqui, ó Porque Olivia, cola ali na mesa Quero mostrar que a gente tem recurso Aqui nessas lives daqui, doutora Ó, a gente pode agora mudar de cor Uau Garoto, dá um clima, hein É A gente escolheu um azulzinho também Que é pra mais soft Mas agora a gente tem recursos É Então o superchat de vocês ajuda a gente A continuar vivo aqui A pagar o salário do Gabriel O Pênis e o Gabriel Mesista também Ah, ele tá lá Ele tem o de verdade também Entendi Ai, Gabriel É Ó, o Caio mandou o seguinte aqui pra gente Me ajude com a opinião Com a opinião Irei casar em junho Ambos somos virgens E não sabemos nada sobre sexo O que precisamos pesquisar e fazer antes do nosso ato Legal Muito bom Eu pego alguns casais assim também Tem muitos que Que é principalmente por religião Tem uma série de educação Que acabam Falando assim Não, sexo é só depois do casamento E tal E é legal Porque às vezes eles vêm com Vem bruto mesmo Pra gente ir lá e ensinar de fato E uma das primeiras coisas que eu falaria assim Em relação à saúde Veja como está a sua saúde Tanto o homem quanto a mulher Veja se você tem alguma doença Se tem alguma coisa descompensada Então às vezes, por exemplo Uma diabetes descompensada Pode aumentar a chance de brochar Ô louco Então tenha várias doenças Que são interessantes de você pesquisar Que não é só pelo sexo É pela saúde mesmo Pra que você tenha um bom desempenho sexual também Tá? Papa Nicolau Essas coisas a gente não Não tem uma tendência A encolher em mulheres virgens E geralmente, né Pesquisa de infecções sexualmente transmissíveis Um pouco menos Mas sorologias em geral Principalmente se já passou por alguma transfusão É sempre bom fazer essa coleta Antes de iniciar a atividade Conhecer a anatomia Eu acho que esse é um segundo ponto Então saber como que é a anatomia da mulher E a anatomia do homem E se conhecer Saber como funciona Não só como funciona o seu corpo no sexo Mas como funciona o seu corpo Durante essa excitação E aí eu ensino aí toda a anatomia Então disso que a gente conversou Da parte da mulher Isso que é fundamental Saber que o clitóris É a região que dá mais prazer pra mulher Tem muitas mulheres que tem até dificuldade De ter a excitação com a penetração Acaba tendo só com o clitóris Então a gente tem formas De a gente ressignificar isso Mas sabendo Partindo do princípio De pelo menos saber aonde é o clitóris Já começamos muito bem Recomendo Pra que a mulher sozinha Se toque E descubra Quais são os pontos Mais gostosos desse toque Porque uma das coisas que eu vejo Que muitas das mulheres Elas Até pelo fato De medo Muitas coisas A família Repressão Não toca Não quer saber E deixa pro homem descobrir o prazer dela E ela passa anos e anos Com um sexo mais ou menos Um orgasmo que às vezes vem Às vezes não vem E tudo bem Que tá na mão do homem E o cara nem sabe Como fazer a mulher feliz Porque ele tá lá tentando Se esforçando E nem sabe Se ela já souber Ela fala o caminho das pedras Todo mundo se entende E todo mundo fica feliz E essa coisa da primeira vez Assim Dessa primeira penetração Tá Porque às vezes Eu sempre falo aqui Que sexo virgem É Chato A galera tem essa coisa De Ah nossa Eu acho muito chato A galera tem essa coisa Não Porque eu quero casar Com uma mulher virgem Não Eu quero morrer E ter mil virgens Vai ter mil B.O. Pra resolver É mó trampo E Como é que o cara vai Pra ele poder ir Pra tornar essa Essa penetração Mais prazerosa Pra parceira dele Como é que ele O que ele tem que Fazer ali Tem truque Tem A mulher tem que estar Primeiro Muito receptiva Relaxada Entregue Naquele momento Porque a gente sabe Que a própria tensão Do processo Às vezes Ela tá travada Primeiro O que que é A libido Da mulher É a cabeça Se a cabeça estiver Em outro lugar Tá estressada O corpo Você pode fazer O que você quiser Qualquer estímulo A mulher não vai ficar Excitada Então A cabeça tem que estar Muito focada E falar Não é isso mesmo Que eu quero Tô entregue Vamos lá É interessante Que além Desse clima A mulher também Tem a consciência Da musculatura Da pélvica dela Porque o que acontece Às vezes também Na tensão Ela fecha Ela tá Contrai Ela fecha E não entra Ela tenta a penetração Tenta a penetração E não consegue Ou consegue Às custas De muita dor Porque ela tá tensa Então isso fica Ruim pra ele Porque ele tá machucando É ruim pra ela Porque ela tá Porque tá doendo Por isso que eu falei Que nem sempre Quando a mulher Realmente tá entregue Pode ter alguma dor Até pode Porque o ímen Quando ele tá Íntegro É uma pelinha Que recobre A vagina Aqui na entradinha Tá Não é uma pelinha Que fecha Existe um buraco Que é pra onde passa A menstruação Mas essa pelinha Ela rompe Ela fica com um aspecto Meio estrelado Que ela rompe Em vários lugares E isso às vezes sangra Às vezes sangra pouco Às vezes sangra muito Às vezes não sangra nada Às vezes sangra na primeira Na segunda Na terceira vez E pra algumas mulheres A excitação é tão grande Que isso não dói Não acontece nada E ela tem prazer E tá tudo ótimo Mas algumas mulheres Que não estão Tão entregues Assim Aí ela pode Não sentir tanto prazer E curtir mais a dor Infelizmente E você falou aí Do De Prazer De clitóris O menino Miqués Mandou uma pergunta aqui Que eu acho que Eu vou precisar aqui Do Gabriel Pra responder Beleza Ele perguntou pra gente Se Tamanho Importa Uhum Então vamos supor O Miqués aqui É um médio É um grande É um Acho que tá pra Olha É muito relativo Se é médio Se é grande É relativo Porque a gente fala mais Em relação a se encaixa Ou não encaixa É grande pra aquela vagina É adequado pra aquela vagina Então Qual que é a brisa De tamanho Tamanho importa Eu consigo dar prazer Com aquela história Do De um pequeno Sabichão Do que um grande brincalhão Exato Qual que é a vibe De questão de pênis Vagina E tamanhos Sendo muito sincera Né Então assim A maioria das mulheres Tem o maior prazer dela No clitóris Então assim Nem precisaria Da penetração E a penetração E o homem É muito focado Em penetração Tá É Lógico que a penetração É muito gostosa A mulher curte Né É uma Às vezes Pra algumas mulheres Isso até é um aprendizado Porque elas estão tão acostumadas Com a masturbação externa Que às vezes Ela não consegue ter prazer Na penetração Mas a maioria das mulheres Gostam E gozam Com a penetração Tá A gente sabe Que na região da vagina Existem vários pontos Que são pontos de prazer E tem um Que é o grande Majestoso Ponto G Né Que não Ninguém sabe Se exatamente Existe Na verdade Sabemos que Fisicamente ele não existe Mas que existe Uma região De maior prazer Que é exatamente Onde o clitóris Fica Lá dentro Em volta da vagina Tá Isso varia aí De Pra algumas mulheres De 3 centímetros Ou até 7 centímetros Pra dentro da vagina Se você fizer um toque Na região vaginal Né Pegando assim Olhando pra cima Né Na região pública É essa região mais anterior Tá E aí Algum lugar Dessa região anterior É legal Sentiu a textura De cotovelo É lá É mais ou menos Mais ou menos Começa com uma rugosidade Depois tem uma Molinho ali É isso aí E É legal Que a mulher saiba Tá Muitas mulheres Tem o orgasmo Ali E basta ter um pênis Desse tamanho Pra ter o orgasmo Tem outras mulheres Que tem muito prazer Com a penetração Profunda Tá Não sei porque Eles chamam de pontuar Mas é pontuar É onde encosta No colo do útero E no fundo da vagina E nessas mulheres Pra essas Especificamente Que não é a maioria O tamanho importa Importa de chegar Até o fundo da vagina Mas A maioria das vaginas Tem 8 centímetros Então basta 8 centímetros Tá Então tem Tem algumas dessas Dessas nuances Pedrão tá bem Pedrão Tá na Palavras de De conforto aqui É Então a partir de 8 centímetros Já tá ótimo Já tá ótimo Pedrão Bem demais Esse daqui Já tem mais de 10 Isso aqui Obstetra faz com o dedo Ah é É Porque a gente tem que saber A dilatação Aí a gente sabe Isso aqui é 10 centímetros Caraca Menor ideia disso E Mas Mas também tem Um Um mito E é uma coisa muito forte De Eu vejo de amigas Tal do Ah meu Deus Pedro Tembal grande Tem aquela coisa Muito forte Desse imaginário Feminino Sexual Mas isso não quer dizer Necessariamente Uma transa boa Não Não necessariamente Uma transa boa Aliás Assim Toda transa Todo sexo Tá muito mais No envolvimento Que você tá com a pessoa Nos toques gostosos Naquela entrega Nos toques E tem muito pouco A ver com o tamanho do pênis Né Mais como ele usa Aquele pênis Perfeito E Por falar em pênis A gente tem Ouvido Muitas Reclamações Uma coisa que Tivemos que fazer Campanhas públicas Sobre a higiene Do pênis Boa Exato Qual que é o Vou tentar ser Alarmante Aqui Depois a gente vai Para o barato Normal Tá Qual que é o pior Que pode acontecer Com quem não lava o pinto O pior Que pode acontecer Vamos lá Meu Deus do céu Meu Infecção Generalizada Aqui Pior É Um pinto podre Aí Pedro Né Veja bem É Porque o que acontece Principalmente nos homens Que tem o prepúcio íntegro Nunca fez aquela cirurgia De tirar o prepúcio É Você tem um acúmulo De uma secreção Que se chama Smegma Tá E Que é uma meleca Que vai se formando ali Que se você não lava Vai criando bactérias E são as bactérias Prórias Da região genital E Essas bactérias Se proliferando Podem começar a infectar A pele do pênis E aí começa a doer Arder Coçar E aí Mais do que isso Pode dar febre Dependendo daí Aí o estágio Né Até ficar com esse pênis podre É uma brincadeira Não chega Não chega a esse ponto Você não sabe Né Não desafia Não desafia os caras Não, não Não desafia não Pelo amor de Deus Vamos lavar esse pinto Mas o ideal é que Tenha uma boa lavagem Eu tenho um menino Eu tenho um filhinho Eu ensino ele Desde criança Que olha Para fazer xixi Gente Olha homens Não tem jeito Eu sei É óbvio Mas eu tenho que falar Que você vai fazer xixi Não tem aquela pele Aqui na frente Você não vai fazer O xixi Para ficar com o acúmulo Do xixi Vai ficar tudo irritado Você tem que puxar a pelinha Faz o xixi Enxuga o pipi E coloca para dentro Então tem que ter É básico Mas é bom falar E pode ser também Um vetor de doença Sexualmente transmissível Né Exatamente Então tem o que hoje Que passa por isso Candidíase Gonorréia HPV Neisser Já falei da gonorréia Clamide Aureaplasma Micoplasma Tem uma galera Aqui que é melhor Não arriscar não E acaba passando Para a mina também Quando não tem jeito Passa para ela também Exatamente E a gente falou de Tá sozinha Tá esquentando É o cabaré aqui Isso é louco Tá esquentando É a doutora Que a doutora sentou aqui Até a luz Falou Nossa A gente falou de pinto sujo Falando de pinto sujo ainda Olha esse corte Mas A gente tem todo Aquele papo De também Do cheiro da vagina Que é o famoso Cheiro de peixe Que é uma coisa que Acho que talvez seja O mais comum De onde que vem Esse cheiro Daí tão forte A vagina Ela tem um cheiro Característico Que é o cheiro De vagina E para quem não Está acostumado Acostume-se Porque é um cheiro Bem específico E que tem muita gente Que fala Por que não passa desodorante Existe até hoje Desodorante específico Para a região genital Mas sinceramente Não precisa O ferormônio Que a gente tem Da parte sexual É muito mais gostoso Do que qualquer outro Tipo de perfume Mas A gente tem Algumas bactérias Que podem se proliferar Nessa região Uma delas É a gardinerela Que faz parte Da flora vaginal Não é uma infecção Sexualmente transmissível E que quando a mulher Pode ou ter uma baixa imunidade Mudança do pH vaginal Ou às vezes Até pós Menstruação Então é uma bactéria Que ela cresce muito Em pH Básico Então quando a vagina Está um pouco mais básica Seja contato com sangue Contato com sêmen Solta um cheiro De peixe podre Horroroso Então Sempre depois De uma relação sexual Se ela começa a sentir Esse cheiro De peixe podre É porque tem Essa gardinerela E precisa ser tratada É uma infecção Que precisa ser tratada Ah então é uma infecção Não é Uma infecção Não adianta meter um Sabonete da Adolv Que não vai Que jeito nenhum Mas nem pode lavar a vagina Por dentro Não pode lavar a vagina Por dentro Não pode lavar a vagina Nós mulheres Temos a vagina Vamos dizer Autolimpante Então dentro da vagina Ela tem uma Uma camada Protetora Uma mucosa Toda mucosa Tem uma camada Protetora Porque ela tem Muito contato Com o meio externo Então diferente Da uretra Por exemplo Que ela tem um esfíncter Que fecha a uretra E não deixa A bactéria entrar A vagina não Ela é muito mais exposta Ela precisa ter A sua própria proteção E essa proteção Ela é feita Por algumas bactérias Do bem Que são chamadas Bacilos de Doderlein E ao longo do dia Ela vai expelindo Algumas secreções Para Como se fosse Uma lavagem mesmo Da vagina Então é normal A mulher todos os dias Ter um pouquinho De secreção Na calcinha Algumas se espantam Ah estou com corrimento Não, não é corrimento É a sua secreção normal Que faz parte Dessa limpeza Que a vagina faz Todos os dias E se a gente Faz uma lavagem Lá dentro Coloca a ducha Lá dentro Passa sabonete Lá dentro Você tira toda a proteção E aumenta a chance De ter infecção Então não pode Caramba, então peraí Se a mina Se a mina vem Na vibe De limpar Para tratar o problema Ela pode tratar Um problema pior Porque ela limpou Exatamente Caraca Exatamente Não pode lavar lá dentro Aqui fora tem que lavar Com certeza Tá Grandes lábios Afasta aqui Pequenos lábios Às vezes o pequeno lábio É um pouco maior Tem um monte de dobrinha Vai Pega todas as dobrinhas Para também não ficar com esmégma Que mulher também tem esmégma Do mesmo jeito que homem Que fica com pele Também tem um catupiry Também tem catupiry Exatamente A gente traz uma médica Renomada aqui Hospital das Clingas Não é assim mesmo USP Para falar de polinguinho Ai Gabriel Que absurdo você Que absurdo Gabriel Esse é Gabriel O pênis Esse é o Gabriel O editor Muito bom Às vezes a gente confunde Um e outro Perigosíssimo É Quero falar aqui E aí eu vou Aproveitar que a gente já está No assunto baixo Vamos entrar no No outro também Que essa é uma dúvida Pessoal minha Não é do amigo E eu já peço desculpas Não, não O Gabriel O Gabriel Me pediu para fazer uma dúvida Que é uma coisa que ele Ele acha muito curioso Mas ele não Não sabe como explicar Que é o famoso Pum de vagina Vai Pum de vagina Muito bom Da onde que vem Esse Esse Pumzinho Muito bom Então o que que acontece Como eu disse para você A uretra Ela é fechadinha Ela tem um esfíncter Para não entrar nada O ânus Tem um esfíncter Que é fechadinho Para não entrar nada Certo E a vagina Não tem esfíncter Mas tem músculo Então é um músculo Que é chamado Um complexo muscular Chamado de músculos Do assoalho pélvico Que você faz Essa contração voluntária Para conseguir Esse fechamento E você tem um tônus Como toda Nossa musculatura Tem um tônus Que é um tônus normal Se você tem Esse músculo Fraco Se você tem Esse músculo Roto Então rompeu Num trabalho De parto Durante o parto Ou por algum trauma Você pode ter Essa vagina Um pouco mais larga Tá Esse é Uma das justificativas Uma outra justificativa Mas é que é a mais comum Essa da muscular Uma outra justificativa É da pele Às vezes Ser muito fina Principalmente Na pós-menopausa Que também deixa Eventualmente A vagina Um pouquinho mais larga Tá O que eu recomendo Para a grande maioria Das mulheres Principalmente Que está passando Por esse autoconhecimento De saber Como que é Sua genitália Qual que são As regiões Mais gostosas De toque Começa a fazer Essa contração Que é uma contração De como se fosse Segurar o xixi Segurar o cocô Que aí ela vai conseguir Ver que existe Uma musculatura Nessa região Que vai fechar a vagina Se ela não consegue Trabalhar Essa musculatura Ela fica tão flácida Que mesmo durante Uma relação sexual A hora que entra o pênis Entra ar junto Às vezes dói Porque esse ar Ele pode entrar Até para O nosso colo do útero É uma comunicação Que a gente tem também Com a parte da barriga Então tem colo do útero Dentro do útero Tem tubas E a gente tem A comunicação com a barriga Esse ar pode entrar Dentro da barriga Às vezes dá uma cólica Dá uma dor abdominal Tá de sacanagem Para algumas mulheres Pode É mesmo? Não é comum Não é comum Não, não, não Só da possibilidade Já é desassustador É que você Sem falar das coisas Pior Estou falando do pior Não, mas A gente tem que valorizar O clique Mas é Que fita Mas é E aí assim Algumas sugestões Então começar a trabalhar Melhor esse assoalho pélvico Para você conseguir Deixar a vagina Mais apertadinha Durante a penetração É ótimo para ela Porque durante a penetração Quando a vagina apertadinha Ela consegue sentir o pênis Na hora da penetração E o pênis Ele sente um pouco mais A vagina E dá mais prazer Para os dois Os dois Vai para a lua Aquele negócio Que você fala assim Ah, um homem gosta De fazer sexo Só com mulher virgem Na verdade Não faz com mulher virgem Faz com mulher Que faz exercício de Kegel Que é o nome desse exercício Que é Ou mais legamente Que é o pompoarismo Que são os exercícios De assoalho pélvico E o que é o pompoarismo? O pompoarismo É uma das técnicas De exercícios De assoalho pélvico Que na verdade Ele nasceu Na Índia Lá Com Com as mulheres Que faziam Vamos dizer Os malabarismos Delas Ali É, tira o alvo Descasca a banana Aquela coisa É, mais ou menos isso E tem Dois principais exercícios Que a gente tem Nessa musculatura Do assoalho pélvico Existem vários andares Principalmente dois andares Aqui na vagina Para você conseguir Esse fechamento da vagina E ele ensina Você começar a fazer Um movimento Descoordenado Que é na verdade Coordenado Para você fazer Movimentos de sucção E aí tem algumas bolinhas Que são bolinhas De benhuá Que é chamado Que a gente usa Para esses exercícios Que a bolinha Está próxima aqui da vagina Aí ela faz Esse movimento de sucção E vai levando a bolinha Para cima E o segundo movimento É o contrário Ele vai fazendo O movimento de expulsão Dessas bolinhas Para você chegar Num nível De conseguir Diferenciar Esses dois andares Da vagina Conseguir fazer Essas contrações Para fazer sucção E expulsão Você já tem que ter Uma consciência E uma força Dessa região Muito grande Então eu coloco O pomparismo Como nível Advanced Do exercício De assoalio pélvico Tá E aí Mas o início E eu acho Que nem todo mundo Precisa chegar Ao pomparismo A não ser que realmente For um fetiche seu Mas Do ponto de vista De saúde Pelo menos Você ter o mínimo De contrações De assoalio pélvico Por dia Para que você tenha Uma frequência Todo músculo Que você faz exercício Você vai lá na academia Faz exercício Você ganha massa muscular A partir do momento Que você ficou um mês De férias Parou de fazer Fazer academia A hora que você vai voltar Você vai voltar Para um peso Que você começou Dói no dia seguinte Então todo esse processo Também é na região Do assoalio pélvico Então não é para parar É um exercício Para a vida Evita incontinência urinária Melhora desejo Satisfação sexual Melhora lubrificação Então ele tem Muitos benefícios Além de Não ter essa Parte constrangedora Às vezes Do pão da vagina E tem isso Para homem também? Tem para homem É fantástico Ao invés dele fechar A vagina Porque homem não tem vagina Ele na verdade Ele com essa contração Do assoalio pélvico Ele meio que fecha Alguns vasos Que tem nessa região Da base do pênis Sem precisar das mãos E ele consegue manter Mais a ereção E até segurar A ejaculação Então super recomendo Para homem Porque são uma das técnicas Para manter a ereção E para não ter Ejaculação precoce A outra técnica É manualmente Você fazer essa compressão Da base do pênis Que funciona igual Mas você precisa da mão Mas se você já tiver O seu olho pélvico Ninguém está percebendo Você está lá segurando E os exercícios São basicamente o mesmo Você fazer a contração De como se você estivesse Segurando o cocô E aí faz Contrair Relaxa Tem várias séries de exercício Aí tem que falar Com um fisioterapeuta específico E cada pessoa Vai ter uma série Igual a musculação Cada um tem a sua série Eu gostei Que a galera perguntando Pergunta para ela Quantas séries tem que fazer É então É treino AB É treino ABC Exato É igual quando você chega Na academia Cada um vai ter O seu porte físico ali Que vai comportar uma série E algumas pessoas Não tem consciência Dessa musculatura E eu vejo isso Muito no consultório Uma das técnicas Que eu faço Eu coloco o dedo Dentro da vagina Aí eu falo Olha faz uma força De apertar meu dedo Ela contrai bumbum Contrai coxa Contrai barriga Mas não contrai A sua olho pélvico Aí eu vou lá Ensino palpo Faz de novo Ela não consegue Ela não tem a consciência Esses são os casos Que a gente encaminha Para fisioterapia De assoalho pélvico E faz eletroestimulação Nessa região Cara Mas muito profita Não sabia que tinha tudo isso Tem tudo isso E é animal Funciona que é uma beleza Fica fortão Ah não Eu já testemunhei A palavra do pompoarismo E aí É então Você volta para casa Você fala Meu Deus Se não Você volta Até o fantasma Do estúdio Você vê O fantasma Do estúdio Falou Meu Mas Pompoarismo Fala Uma mulherada Que vê isso Pompoarismo É um bagulho Que você olha Fala Olha Moça parabéns Você dá umas massagens boas Você está no meio do rolê Já perguntando Quando é que a gente vai se ver de novo Exato Então E amanhã está livre É Um cartão de visita Ali Já está mandando os convites Para a gráfica Do casamento Outra coisa Doutora Que a gente tem falado muito Desculpa Não pode chamar de doutora Você Como você quiser É Lili Pode chamar de Lili Lili não vou conseguir Não Tá bom Tenho que manter o respeito Tudo bem Lili Vamos falar do Gabriel A piroca Vai ser demais Para mim Vou ficar perdidaço Tá bom É Mas Lili A gente tem falado muito Nos últimos anos Sobre uma Estética vaginal Sim Então Ah não A vagina perfeita Tem que ser rosinha Clarinha A gente tem visto Cirurgias e procedimentos Para reformular a vagina Apertar Até mesmo de recomposição De ímã Existe uma vagina Perfeita Uma vagina ideal É Isso também é uma outra Questão de consultório Que a paciente fala assim Ai doutora Agora que você vai me examinar Você me fala Se a minha vagina é normal Se eu preciso fazer alguma cirurgia É a mesma coisa que a pessoa Chega e fala assim Ah meu nariz combina com a minha cara É difícil né Porque isso daí é muito pessoal E é totalmente estético né Então lógico que tem algumas coisas Que são funcionais Tá Então eu vou primeiro partir Para as coisas que precisa de cirurgia Que precisa Porque é funcional Então tem algumas mulheres Que tem esses pequenos lábios né Que são esses mais internos Muito grande Ao ponto de quando ela vai sentar Ela machuca o pequeno lábio Vai andar de bicicleta Fica com lesão Fica com úlcera E até na parte da relação sexual Começa uma penetração O lábio entra junto Incomoda Ela não consegue ter prazer Então quando você tem uma dificuldade Por conta dessa anatomia Ok Vamos colocar uma anatomia Que seja mais favorável Para as atividades que você desempenha E aí E eu sempre sou muito sincera Assim Eu não vou tirar o seu pequeno lábio Porque algumas delas Querem arrancar o pequeno lábio Meu Deus Eu falo Não, tira esse negócio de mim Não, isso faz parte da sua vagina É um órgão sexual Dá prazer Faz parte do sexo Então lógico A gente coloca Geralmente Quando a gente faz esse tipo de cirurgia Diminui os pequenos lábios Ao ponto de ficar pelo menos No mesmo tamanho do grande lábio Para não incomodar Durante essas atividades Beleza Então nesse caso daí É uma questão mais de saúde quase De saúde Exato Uma outra questão de saúde É a fimose do clitóris Então do mesmo jeito Que o homem pode ter fimose O que seria O prepúcio Às vezes Ele não consegue expor a glande Vagina tem fimose Tem fimose do clitóris Então lembra que Quem é a origem embriológica Da glande É o clitóris Caraca Mulher tem fimose Essa é uma novíssima Pra mim Tá vendo Tô falando um monte de coisa Que você não sabia Meu Deus Essa daí Eu tô Caraca Vagina Mano Vagina tem fimose Tem fimose E aí É nessa região Do prepúcio Exatamente Da mesma região Do pênis Ele Geralmente o prepúcio Que recobre o clitóris Ele fecha o clitóris Muitas mulheres O que elas sentem É falam assim Doutora Eu sempre tive prazer E de repente Parece que eu toco O meu clitóris E eu não sinto nada Eu não sinto nada Ou aquelas que Poxa Todo mundo fala Que o clitóris É tão gostoso Eu nem sei onde tá o meu Então Você vai ver E na verdade Não sabe mesmo Porque ele não tá exposto E aí tem uma cirurgia Que é uma cirurgia Pra gente abrir Essa região Às vezes diminuir A parte do prepúcio Pra conseguir expor melhor Essa glândida Do clitóris Uau Então são coisas Funcionais Então isso é o que Precisa fazer Ou pelo menos É indicado Medicamente De fazer Pra que ela tenha Mais conforto Também da parte sexual E aí tem a parte estética Que foi A principal pergunta Que aí vai muito De cada pessoa Tem gente que acha O lábio grande Não incomoda em nada Mas esteticamente Acha feio Tem vergonha Não quer fazer sexo Porque o lábio é muito grande Vai lá E quer diminuir os lábios Acha que o grande lábio Que é a parte mais gordinha Às vezes é muito murchinho Quer fazer um preenchimento Também tem isso Do clitóris Tem gente que Aí eu já não concordo De fazer algumas aplicações No clitóris Que dizem que Não dá mais prazer Não dá Não mexa no clitóris Deixa que ele é lindo E maravilhoso Do jeito que ele é Não mexa no clitóris E tem uma cirurgia Que aí não é estética E que é horrorosa Que eu não indico Que todo mundo fala Que é do ponto H Que é uma Dentro da vagina Se popularizou Que é colocar Um preenchimento Dentro da vagina De forma que forme Uma bola lá dentro Entre a vagina E o ânus Durante a penetração O homem tem Um super prazer Porque ele vai Bem na raf E só dá prazer Pro homem Então é uma cirurgia Que ela faz Pra dar prazer Pro homem Então não indico E não concordo E tem o clareamento Vaginal também Tem clareamento E aí também Muito do ponto de vista Estético Tem mulheres Que tem a vulva Um pouco mais escura Por conta de questões Hormonais Por exemplo E vagina Tipo pinto Pinto tem um monte De cor Vagina tem um monte De cor Não tem Exato Tipo você vai fazer Uma paleta de cor Assim Você vai chegar E falar assim Exato Quero um tom mais pastel Não vou nessa É meio bizarro Exato Mas tem E esses clareamentos Vão desde De produtos Cosméticos E até laser Também tem alguns lasers Que a gente usa Um outro tratamento Que não é estético Mas que é muito bom Pra algumas pacientes Principalmente Pós-menopausa É o laser vaginal Que aí não é Pra estético É pra melhorar A lubrificação Melhorar A elasticidade Da vagina Que a mulher Na pós-menopausa Fica com a vagina Muito seca E o laser Ele super ajuda Principalmente Pra aquelas mulheres Que tem contraindicação De uso de hormônio É assim É um dos melhores Tratamentos também E o quanto você acha Que Essa visão da pornografia Que a gente tem Essa coisa Dessa vagina ideal Afetou Nesses procedimentos Estéticos Da vagina Que a gente tem visto Aparecer Super Na verdade Assim Quando a gente Vê pornografia Mesmo Os filmes pornográficos Tem muita coisa A gente tem que entender Que os atores Que estão lá Fazendo um filme pornô Por exemplo Eles são atores Eles estão atuando Aquilo Não é real Mas ele está tendo prazer Ele está tendo ereção Está tendo ejaculação Tá Mas aquilo não é real Você não vai Se pendurar no ventilador Todos os dias Para ter sexo Não é todo mundo Que tem o pênis Daquele tamanho Não é todo mundo Que tem aquela vagina Daquele jeito E está tudo bem Porque cada um Tem o seu próprio corpo O seu próprio prazer E não importa isso Então entenda que isso É o tópico E que você vai usar E existe um lugar Para a pornografia Um lugar bom Da pornografia Que é um dos estímulos De fantasias Tanto para o homem Quanto para a mulher E que é saudável Mas tem um limite também Tem a parte de vício Algumas pessoas Que são viciadas Que aí é uma outra história Mas existe um limite Saudável para isso também Mas colocando Cada coisa no seu lugar É um padrão estético Tanto para homem Quanto para mulher Muito pesado Então é o cara Que se culpabiliza Porque meu pinto é pequeno Exato Então aqui no chat Estou lendo aqui É impressionante Que você fica 14 é pequeno 13 é pequeno 12 é pequeno 15 é pequeno 23 é pequeno Quantas mulheres Você vai ver Perguntando Olha minha vagina Tem 7 centímetros É normal Ninguém nunca mediu A sua própria vagina Então assim Mulher não faz Esse tipo de coisa É que o nome Está na cara ali Ele está vendo O negócio acontecer E é uma cobrança Nossa Principalmente quando a gente Está falando de Sexo É uma cobrança estética De uma coisa Extremamente funcional Exato Tipo assim Tudo bem que é feio É tipo um uno Sabe É feio É feio Mas te leva daqui Até a faculdade Leva Pô melhor que ir de ônibus Sabe E é isso Tipo Seu pinto é feio É feio Mas você transa Sim E olha Quanto mais você se valoriza Esse pinto Nem fica tão feio assim Porque as vezes Ele faz umas maravilhas Não E é foda também Que as vezes a gente Fica Muito Focado no pinto Se é bonito Na performance Se é um filme pornô E esquece da pessoa Que a relação pessoal Você falou uma coisa No começo da live Que eu acho que é muito importante Sobre como A cabeça da mulher Estimula o resto do corpo Exato Então as vezes o cara Está focado só aqui Não olha no olho da mulher Não conversa Não troca uma ideia Não dá um beijinho Não faz um carinho E não sabe porque Não transa mais Exatamente Ou não sabe porque A parceira é sentidora Ou porque não sabe Porque a parceira não goza É difícil né Tem toda uma coisa Que a gente Que não está No filme pornográfico E depende De uma conscientização De uma educação sexual De qualidade Exato Que a gente não tem E a gente fica É o homem Acaba ficando muito focado Mesmo No desempenho do pênis Não é nem o sexual É do pênis E é muito Pelo menos A grande maioria dos homens Sexo É pênis É penetração É isso E eu diria pra vocês Que assim Uma das melhores preliminares Não está no pênis Tá A preliminar Começa no bom dia No falar Olha oi Tudo bem Você está precisando De alguma coisa É você Esse galanteio Por mais que você esteja casado Você sabe do que a mulher gosta Você passou o dia inteiro Sem conversar com ela Sem olhar na cara dela Trabalhou Só falou de trabalho O dia inteiro Você chega cansado Homem faz sexo Pra se sentir bem Mulher faz sexo Quando está bem Então se ela não foi cuidada Ela não vai querer sexo No final do dia Cara Eu vou falar uma coisa Que eu li Essa semana Um artigo E foi um artigo Que me pegou muito forte Que eu paguei Falei assim Puta é muito isso É Sobre relação de homem e mulher Na casa Então você pega Um casamento Onde a mina Está com jornada dupla Então a mina tem que Limpar a casa O cara não ajuda E aí a mina Começa a ter que limpar Toda a sujeira dele Arrumar a cama Lavar a roupa E você vê que o cara Não trabalha Começa a criar Na relação dela Com o marido Namorado Parceiro Uma relação de mãe e filho Exatamente Então ao invés dela ver O cara como homem Ela vê ele como moleque Falei um filho Meu marido É meu filho Eu tenho que cuidar dele Porque senão ele não se cuida Ele é uma criança grande Que eu tomo conta Exato E automaticamente Isso tem um efeito muito forte Na libido da mulher Muito Você não vai fazer sexo Com seu filho Não tem como Com uma criança Você fala Esse cara não é um homem Esse cara é uma criança Ele não faz o que ele Olha o fantasma Deixa o vermelho Vamos ver se muda de coisa Calma meu Calma Eu acho que está setado na mesa Para mudar com o tempo É Eu também estou achando É Mas É muito doido isso De quanto Isso afeta na libido E a gente fala muito pouco disso Do quanto que as vezes Você no seu relacionamento Poderia estar transando mais Poderia estar transando melhor E tudo tem muito mais a ver Com postura Com tratamento Com cuidado Do que com Com pinto Exatamente E no final ele fala Pô mas meu pinto é tão bonito Tão bom Ele funciona Por que ela não quer Por que não é isso Que ela quer Ela quer ser cuidada Ela quer que ao longo do dia Receba uma mensagem No meio do dia Um eu te amo De vez em quando Uma rosinha bonitinha Que você dá No meio do trabalho dela Qualquer coisa A gente Não sei se você já ouviu Falado assim Com linguagens do amor Sim Ótimo Então assim Se você entende Qual é a linguagem Do seu parceiro Se ele gosta de presente Se ele gosta de alguma coisa Que você faça por ele Se ele gosta de elogios Faça Assim Mesmo que você sinta Que isso é É meio forçado Faça Isso vai alimentar E aí no final do dia Né Aquele gran finale Ela já tá toda prontinha Linda e maravilhosa E funciona Qual que é O maior problema Que você tem resolvido Com as suas pacientes Hoje no consultório Falta de libido E falta de orgasmo Então Eu trabalho Principalmente com mulheres Né E eu vejo Que grande parte Das mulheres Tem essa falta De libido Por falta De autoconhecimento Ela não conhece O próprio corpo E aquilo que eu falei Ela deixa pro parceiro Conhecer o corpo dela Então ela não sabe Como ela funciona E algumas E a grande parte Das mulheres também Por relacionamentos De longo prazo Em que o homem Só pensa que sexo É penetração E que na hora Do sexo É sempre a mesma posição Do mesmo jeito Só penetração E não tem nenhum Mínimo preliminar Ali Um beijinho Alguma coisa E ao longo do dia Ele nem olha Na cara dela Então é lógico Ninguém vai ter libido Dessa forma Né E aí Todo um processo Apesar de eu tratar Mulheres Muitos casos Eu falo Pra vir o casal Né Até pra explicar Algumas coisas Como um funciona Como o outro funciona Algumas técnicas Que tem uma É bem lúdico Mas tem uma coisa Que eu acabo usando Às vezes Pra alguns casais Que é como se eu fosse você Que é você Trocar de lugar Com um parceiro Assim Totalmente lúdico mesmo Usar a roupa Acordar no mesmo horário Fazer as mesmas coisas Você se coloca Naquele lugar Daquela pessoa E fala Nossa É disso que ela tá precisando Poxa É isso que eu posso ajudar ela É lúdico Mas de cara Você já consegue saber O que a pessoa tá precisando E você vai vendo Que a conexão Vai aumentando Né E aí com isso Você vai também Alimentando mais o sexo O sexo é uma consequência Da libido Que você tem de vida A libido Ela é mais de vida Do que do próprio sexo E aí o do orgasmo Também é do O orgasmo É muito de autoconhecimento A grande maioria Das mulheres Elas falam Que tem falta De orgasmo vaginal Que consegue Orgasmo na masturbação Na masturbação clitoriana Mas não consegue no vaginal Tem uma pesquisa da USP Que fala sobre isso Que boa parte Não tem orgasmo Com penetração Exato Mas qual que é a solução Pra essa mina É virar pro cara E falar Vai o filha da puta Não Joga um bullet Na cara dele Não é culpa dele Geralmente pro orgasmo Às vezes é Às vezes o cara é muito rápido Mas Aliás assim O conceito de ejaculação precoce Até mudou Não é tempo É quando ele ejacula Antes do que deveria Independente do que Qual é o conceito Do que deveria Enfim A grande parte Das mulheres Elas não tem Esse autoconhecimento De pontos eróticos Do seu corpo E acaba focando Muito no clitóris Porque é mais fácil Ele foi feito pra isso Tem 8 mil Terminações nervosas Pronto Acabou Mas quando você tá Numa conexão a dois Você tem que explorar Muito mais que isso É igual pênis Não é pênis Penetração Pronto Gozou e acabou E tem que explorar Muito mais do que isso E é uma conexão Que você tem Com esse seu parceiro Uma das técnicas Que eu acabo ensinando Pra mulher Principalmente Especificamente Nesse caso De orgasmo vaginal A gente falou Que uma das regiões Da vagina Ao longo da vagina É o ponto G Que é muito sensível E que ele tem muito a ver Com a parte Da sensibilidade Do clitóris Eu ensino pra elas Fazerem a masturbação A gente chama De masturbação consciente Que é Você faz a masturbação Porque você já está sabendo O que você vai querer No final Você vai querer Um orgasmo vaginal Então você vai lá E ó Começou Você sabe como Que você vai chegar No seu orgasmo Viu Tem mulheres Ah Esse ponto aqui É animal Eu sei que vou chegar No orgasmo Ok Viu que tá chegando Próximo do orgasmo Já faz Essa penetração vaginal Já vê Vê aonde Que é esse ponto De maior excitação E faz O que a gente chama De manobra de ponte Né Quando você faz Esse C aqui É como se você estivesse Fazendo uma pontezinha Do clitóris Com o ponto G E estimula os dois Ao mesmo tempo E o orgasmo Vai ser sentido Aqui Aqui ó Tá O clitóris Tá aqui no meio Você também é nova Daí Gostei Que você faz Quase um jiu-jitsu Aqui Faz uma raspagem Aqui dentro Você vai lá No ponto G Aqui no ponto G Aqui tá no clitóris Oh Orgasmo Aí tem a técnica Dos orgasmos múltiplos Tá Que o que que é Você O homem Ele tem um Infelizmente Desculpa Você só tem um orgasmo A cada 45 minutos No máximo A mulher pode ter vários orgasmos Tá Então isso a gente tá ganhando Mas pra isso também existe técnica Porque muitas mulheres Depois do primeiro orgasmo E isso acontece com todo mundo Você tem uma sensação de bem-estar Uma liberação grande de ocitocina Que você quer ficar deitado Relaxado E se você encosta na região genital Às vezes até incomoda Porque acabou de gozar Entendeu Não Eu Quando chego lá Eu quero uma pizza E um Playstation É isso Ou dormir É Não E aí Neneca Entendi Boa E aí O que acontece É que Se você continua Estimulando Mas estimulando assim Tipo de carinho Não é mais aquele Estímulo Orgasmo Uhul Teve o primeiro orgasmo Não sai daí Continua Fazendo Carícias Carícias mais leves Carícias mais gostosas Até essa excitação Aumentar de novo Porque o que acontece É que demora Para a mulher Passar do estado neutro Não quero sexo Não estou pensando em sexo Não quero nada Agora eu quero sexo Agora estou excitada Eu tomo uma olhada Uhul O negócio está muito bom O orgasmo E aí ela vai Para uma fase Que é a fase de resolução Se ela continua o estímulo Ela não chega No estágio zero Neutro Ela já vai logo Para o próximo Para o próximo Para o próximo Para o próximo O homem Ele não consegue É fisiológico A gente zera Zera Ele precisa chegar No estado neutro Para depois começar Tudo de novo E demora 45 a 50 minutos No mínimo Para você conseguir Esse processo Ô louco Ela não consegue Diferente Mas Mas A fisiologia Diz isso para a gente Nossa Começo de namoro Com 20 anos de idade Não Queria ver Falar isso para mim Ela não putaria Era recorde mundial Você consultou o Guinness Você fala assim Acho que eu devia Conversar com alguém Acho que eu devia Me vangloriar Acho que era um quadro Um bom quadro bom Da Record Quero agradecer O querido Rubens Camara Que fez uma doação De 10 reais Para a gente Para a nossa live Muito obrigado A galera aqui Está mandando Tudo que é tipo De pergunta Mandem perguntas Para a gente A gente vai ler As perguntas De vocês aqui também Quero muito Ouvir as perguntas Para você E de vocês Tem aqui uma pergunta Que veio Do Lucas Alves Manda perguntas Que nem o Lucas Alves Mandou para a gente E ele mandou o seguinte Qual a diferença Do orgasmo Do homem E da mulher Os dois são iguais? Muito bom Eu começaria O que é o orgasmo Então o orgasmo Ele tem uma É uma série De complexos Tanto hormonais Fisiológicos E sensoriais Então você tem Durante a excitação Você aumenta muito Na hora adrenalina Que aumenta O apartimento cardíaco Vasodilatação Que é o que faz O pênis ficar ereto E aí depois Com mais estímulos Isso vai chegando Num pico Em que esse orgasmo Ele é sentido Primeiro Como se fosse Alguns milésimos De segundos De ausência Então tipo Você para E fala Meu Agora está chegando Então é Milésimo de segundo ali Depois disso Vem um aumento De fluxo sanguíneo Que é sentido Às vezes Com uma quentura Um fogo Que sobe e desce Eletricidade Por todo lado Isso vai demorar Também Alguns segundos Tá E depois Vem com contrações Rítmicas Do assoalho pélvico Que no homem É o que dá A ejaculação E na mulher Se a mulher Tiver ejaculação feminina Pode ter Então 10% É um outro tema Que a gente pode conversar Eu não acredito Nisso daí Eu acredito em muita besteira Essa daí você não acredita A gente conversa sobre isso Mas ela tem essas contrações Involuntárias Então o orgasmo Ele é dividido Nessas três Grandes fases O quanto que você Vai sentir De prazer Vai depender O quanto que você Se doou Para aquela relação E o tempo Que você teve De acúmulo De energia Orgástica Vamos dizer assim Então um sexo Uma rapidinha Que você teve Ali no box Do chuveiro Porque estava Atrasado Vamos pronto Acabou Talvez Não seja O grande orgasmo Mas seja um orgasmo Legal Ok Funcionou Legal Num dia Que você está mais inspirado E que teve toda uma preparação Talvez esse orgasmo Ele esteja um orgasmo Muito mais prazeroso E que você curta mais Mas isso é muito subjetivo Mas geralmente o tempo O tempo que você teve De acúmulo Desses hormônios Ao longo desses estímulos Vai dar essa deflagração Um pouco mais intensa Ou um pouco menos intensa Mas e quando a gente está falando De orgasmo múltiplo Então seria tipo Tive um Mas a mina teve dez na sequência Ela teve um combo ali Talvez não seria uma coisa Mais impactante assim Nem sempre sabia É mesmo? Porque o orgasmo múltiplo Dá pra ter dez e falar assim Bora E já Botou um salto alto e embora Veja bem O orgasmo múltiplo É animal Mas O orgasmo múltiplo também A cada orgasmo Nem sempre ele é igual Tem muito que vai É um seguidinho do outro E ele é super gostoso Aí dá um tempo Aí é um orgasminho Aí depois é um orgasmão Um orgasmão Um orgasminho Então Também vai dando uma variada Isso vai Isso depende muito De como que o seu corpo Tá lidando aí Com todos esses hormônios E também não dá pra gente falar Olha O orgasmo do homem Foi muito melhor Do que o orgasmo da mulher Eu não sei Eu nunca fui homem Eu não sei como que ele sente Então é difícil a gente Tony Ramos Talvez 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 O queridíssimo João Pedro Ventura Ele mandou uma pergunta aqui É Mandem perguntas que nem o João Pedro mandou Mas o João Pedro mandou Gostaria de saber o que muda No sistema fisiológico De um homem Que dura muito na cama E outro que duas Pimbada E já era Tem O que muda Pra quem sofre De ejaculação precoce Ou pra quem não sofre É do corpo É da cabeça Onde que é Geralmente é da cabeça A grande maioria É Ansiedade Até depressão Mas é muito mais Ansiedade Medo de broxar Enfim Algum medo de machucar Eu atendi essa semana Uma paciente Que tem dor Na relação sexual E aí ele tenta ser O mais rápido possível Pra não machucar ela E aí ele começou a desenvolver Uma ejaculação precoce Então A disfunção dela De dor Começou a gerar Uma disfunção dele De ejaculação precoce Então a gente vê muito Essa disfunção de casal A gente tem que saber Qual que foi o gatilho Pra gente conseguir fazer Esse tratamento Da melhor forma Mas geralmente Tem a ver com algo Psicológico mesmo Não tanto fisiológico E aí Até o próprio tratamento Acaba incluindo Esse tratamento Psicológico Então se for uma ansiedade Por exemplo Ele vai fazer uma terapia Ou o uso de alguns medicamentos Algumas técnicas Que eu já falei aqui Pra vocês O exercício de Kik Que eu quero Pra fazer a contração Ele pode funcionar Mas dependendo do estágio De ansiedade Que ele tá ali Ele não consegue segurar E uma das coisas Que eu também oriento Às vezes é na masturbação Então o homem Tá fazendo a sua masturbação E aí é um treino Pra quem tem Ejaculação precoce Ele tá fazendo a sua masturbação Tentar identificar Qual que é o período Pré-ejaculatório Porque o homem consegue Entender que assim Ó ok Eu tô excitado Se fizer mais uma vez Esse movimento Eu vou gozar Mais uma sentada Acabou né É É o famoso Então assim Você tem que conhecer O seu corpo O que é esse pré-orgasmo Pra você saber A hora de parar De estimular Estimular a sua parceira De outra forma Deixar dar uma esfriada E depois voltar E às vezes esse treino É uma própria masturbação Opa Aqui é o pré-orgasmo Deixa eu parar Ai eu gozei Não tem problema Próxima vez você tenta de novo Vamos lá Pré-orgasmo Tenta fazer a contração Aqui da base Não deu? Contração aqui ó Da cabeça Não deu? Contração do assoalho pélvico Relaxou Então é uma técnica A gente chama de start-stop Começou ou parou Começou ou parou Começou ou parou E aí você consegue Prolongando cada vez mais Esse tempo Eu gosto que você Pressupõe que o cara Vai ter mais de uma chance De testar Que às vezes é tipo Eminem Sabe? If you have one shot Né? Pô Mas é É E é uma brincadeira Mas às vezes A gente já recebeu relatos Assim de meninos Que tem ejaculação precoce E aí o cara Tá praticando sexo casual E aí puta Trocou a parceira Aí o cara já entra Era um desespero Que lembra que na última Ele engolou o rabo Não posso Não pense em gozar rápido Não pense em gozar rápido E aí é o caos Penseou já gozou Não tem Mas o próprio conceito De gozar rápido Também é muito relativo Se você Se a gente for parar Pra pensar Se eu tiver uma preliminar Legal com a minha parceira Se minha parceira já gozou Se minha parceira já tá Tras feitas Você pode durar Três segundos Que tecnicamente Bem tecnicamente Tá tudo ok Tá um a um Exato O jogo que segue O problema é O gap do orgasmo Quando tá um a zero Ah eu gozei Você não E aí você vai ter que estimular A parceira Desde que você não deixa ela na mão Tá ótimo Viu que gozou rápido Seja parceiro Vai lá Estimula Beija Lambe Faz o que quiser É mas deixa ela gritar também É isso E a outra coisa Da ejaculação precoce Que também muita gente faz E funciona Mas enfim Não é Não é pra todo mundo Mas funciona Que é Dar aquela masturbada Antes da relação Né Masturba Qual que é o grande problema Se você faz isso logo antes As vezes ele não sobe É Aquilo que eu falei pra você 45, 50 minutos Pra conseguir Garantido Pra que você consiga subir Duas horas antes Então você tem que super programar O horário da transa Pra saber que horas Que você vai se masturbar Essa é a tática do Quem vai ficar com o Mary Exato Você lembra desse filme Que é isso Do gelzinho né Maravilhoso Maravilhoso É Vixe Tá falando de tudo Que tipo de pergunta Maluca aqui Deixa eu ver Se eu pego uma boa Ou se eu vou falar Da polêmica Deixa eu ver Galera falando Eu li em transa Mas tô vendo Só pra ser Pra estar Perno e venido É Vai que né Já tá Já fala pra fazer exercício De assoalho pélvico Treinar isso em casa Aqui o famoso Da sobrejocução precoce O Luz que mandou aqui Duas sanfonadas E o forró acaba Tá bem Pô Essa é triste É triste É triste Tem umas moças Que dão uma sentada E você fala Moça para Ela fala Não, não Continua Você não tá entendendo Para Vai ficar ruim pra nós dois Se você continuar assim Vai ser problema Pra nós dois Tá bom Mas tá ruim Sai É Ah e outra coisa É Para os homens Que eu vejo muito As mulheres querem Às vezes introduzir Algum brinquedo erótico Na transa E o cara Não quer de jeito nenhum Porque o meu pênis É o soberano E só ele pode dar prazer Pra mulher Você tem ouvido Muita reclamação disso? Tenho Tenho Mas você acha que E aí eu vou fazer Uma pergunta muito sincera Qual que é a faixa etária Das minas que reclamam disso Normalmente? Eu Ai tem todas as faixas etárias Mas são de 30 pra cima Os mais novos não Os mais novos tem a cabeça Um pouco mais aberta Eu sinto que Esse pessoal mais novo Até mesmo as minas mais novas Elas já entendem Um pouquinho mais Assim E os próprios caras Já entendem um pouquinho mais Que tipo Ah um bullet Às vezes é Pô vai me quebrar Mó galhão aqui Exato Hoje eu vou poder ficar Com a língua A língua de boa Não vou cansar a língua Hoje não vou ter que fazer O aloque ali Por meia hora Pra me resolver Mas é um conflito ainda De muito cara Muito De satisfazer E interfere alguma coisa? De jeito nenhum Eu coloco isso Como um É um brinquedo mesmo É algo pra ser Pros dois Então o bullet Por exemplo Ele funciona no clitóris Mas pensa Eu acabei de falar O clitóris tem a mesma origem Embriológica da glândia Você pode brincar na glândia Também E é animal O cara vai à loucura Também Então dá pra você ir brincando Durante uma masturbação masculina Ali Você vai Brinca um pouquinho No corpo perineal Que é entre as bolas E o ânus Tem o corpo perineal Que é bem próximo De próstata Brinca ali Pode colocar o vibrador Nessa região Que já vai dando um estímulo Na próstata Brinca um pouco nas bolas Com cuidado Porque senão dói Brinca com o bullet aqui Nessa região do corpo Mas aqui é animal Porque aqui é muita sensibilidade Eu ganhei Foi a Delma que deu Pra gente Eu ganhei um vibrador masculino Animal Que é um que tem um Tipo um Vezinho assim Uhum E Não testei ainda Mas é bizarro assim Eu olhei e falei assim Mano Como que Sei lá Aqui assim Mas é muito louco Porque muita gente Olha pra isso daqui Fala de Ah sex toy O cara automaticamente Pensa na benga Do Kid Bengala Que ele vai chegar Com a parceira dele Aqui e fala Amor Trouxe um parça Exato Não Não é isso E não Um bullet É isso daqui Exato Qual que é o Sex toy mais top Que você fala assim Esse aqui é um Olha Pra mulher Sugador 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 Assim Tá na bula E é verdade Orgasmo em 3 minutos Funciona O negócio é muito bom A gente viu um Foi a Luana A gente gravou com a Luana Nossa meu fone ficou Mudo de um lado só Luana Lumens A gente gravou com a Luana aqui E ela trouxe esse sugador E ela trouxe um sugador Pequenininho Que era só um sugadorzinho Aqui Que já é sinistro E ela trouxe um irmão Que é um bagulho Que vem de filme de terror Que é um sugador Com várias pontinhas E ele tem uma micro linguinha E ela fica tipo, pá, 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 pá. Tipo, eu olhei aquele bagulho e falei, meu, se isso aqui não for meu maior aliado, esse é meu maior inimigo. Então você tem que saber tentar. Exatamente. Falar, amor, ó, comprei o bagulho aqui, tá comigo, vai ficar na minha casa, tá? Exato. Você só usa aqui em casa, tá bom? Mas é, é legal ver como tá. Eu vejo que pras minas evoluiu bem mais do que pros homens os brinquedos sexuais, né? É, ou, enfim, as mulheres que demandaram muito mais isso, né? Porque a mulher sempre reclamou que, poxa, não tenho orgasmo, não tenho libido, tal, e com os brinquedos isso se facilitou. E é principalmente pela intensidade de estímulo, né? Diferente de eu encostar numa pele que eu encosto, pronto, acabou, e eu fazer estímulo vibratório em que eu estímulo uma área muito maior ao mesmo tempo. Então o estímulo é muito potencializado. E é pro homem e pra mulher. Se você fizer esse estímulo durante uma penetração, por exemplo, é uma das técnicas que a gente usa pra chegar no orgasmo junto. Que às vezes a mulher não tá ali, ela ainda vai demorar, mas o cara não aguenta mais. Pega lá, pega um bulletzinho ou com um sugador e vamos lá, vamos junto. Ah, não, e uma coisa não substitui a outra, né? Você pode ir usando tudo ao mesmo tempo. E tudo que for recurso é... Vamos, vai colocando, vai... A imaginação vai longe. O Bruno Barão tá perguntando sobre pompoarismo. A gente falou rapidinho sobre pompoarismo masculino aqui na live já. Pompoarismo masculino, a gente vai ver se a gente traz um especialista aqui, tá? Pra gente poder trocar uma ideia a fundo. O Francisco Júnior, ele fez uma pergunta aqui pra gente. Ele mandou essa daqui, ó. Pergunta a ela sobre o tabu do homem com a questão de estimular a próstata. Boa. Como é que é isso? Funciona mesmo? É um rolê real? É real, né? Então, tem um estímulo, um estímulo gostoso. Do mesmo jeito que eu falei pra você que existe um estímulo indireto do clitóris nessa região da vagina, tá? É como se fosse um estímulo indireto do pênis, mas não é o pênis, porque é uma outra região, mas interna, tá? Então, ela tem, ela dá um prazer, é gostoso. Você pode estimular a próstata intra-anal ou extra-anal, né? Então, o extra-anal, que é o que os homens geralmente tem uma abertura melhor pro extra-anal, que é bem embaixo, né? Então, você tem o pênis aqui, embaixo tem as bolas, e aí tem um espaço aqui de pele, que é o corpo perineal, até chegar ao ânus. Se você aperta essa região do corpo perineal, você consegue dar uma estimulada nessa próstata. Então, fazer um carinho, até o uso do vibrador nessa região, é um estímulo legal pra você começar a entender o que é esse estímulo de próstata, tá? Se você gostou, quer fazer um fio terra, tem muita gente que tem, né, horror a isso, não, pelo amor de Deus, aqui ninguém mexe, aqui só sai e não entra. Tudo bem, mas assim, quem tá aberto a realmente fazer esse tipo de estímulo, quem faz, gosta muito, tá? E dizem, também não sou homem, mas dizem que é um estímulo semelhante também ao estímulo da própria mulher. A mulher também tem essa mesma sensibilidade nessa região anal, né? Ah! Também tem. Não é igual da próstata, né? Mas essa sensibilidade também é pela parte nervosa dessa região pélvica. Então, o clitóris, o que ele faz? Ele lá por dentro, ele tá aqui, né, a pontinha dele, aqui atrás, ele fez esse Vzinho aqui pra englobar a vagina, mas as terminações nervosas, os vasos, eles dão a volta na vagina e a vagina aqui, ó, é encostada no ânus, é encostada no intestino, né? Então, se você fizer essa penetração, você tá estimulando essa região posterior da vagina também, tá? Que legal. É gostoso pra mulher também. Então, basta estar aberta a isso. É... Papo pra um outro... A gente fez um papo sobre sexo anal com a Eliane Mariussi ali também, só... É... Papo pra uma outra live. Mas eu tenho aqui uma pergunta do João Pedro Ventura, também excelente pergunta. Doutora, em um casal onde a mulher sofre com vaginismo, o que o homem pode fazer pra ajudar a parceira? O que é vaginismo? Vaginismo é uma doença de contração involuntária do assoalho pélvico. Então, a gente conversou daquela mulher que não consegue contrair assoalho pélvico, que fica com a vagina um pouco mais larga, e aí tem mulheres que têm uma contração muito forte e ela não tem consciência que ela tá contraindo. E, geralmente, isso é induzido por uma ansiedade, por um medo, por traumas do passado. Então, é um medo de ter a relação, medo de dor. Tem muitas mulheres que foram abusadas sexualmente e que começam a criar esse trauma. É... Outras que não foram abusadas, mas que durante o sexo tiveram algum tipo de dor, tipo uma candidias de repetição que começou com dor, e ela começa a ter medo de ter relação porque ela já lembra da dor. E aí, ela dá aquela contraída nessa musculatura. Quando é vaginismo, de fato... Então, é vaginismo e a contração involuntária. Não adianta você falar pra ela, ah, relaxa! Ela não vai relaxar. É involuntária. Não vai entrar. Não vai entrar. Isso aí é um tratamento que ela faz, geralmente, com fisioterapeuta pra gente começar a fazer esse relaxamento da musculatura. Tem uso de dilatadores, inclusive. Caramba! Então, dilatadores desde fininhos, assim, do tamanho de um dedo até do tamanho de um pênis pra você conseguir, vamos dizer, alongar essa musculatura, né? Porque como você vai fazer um alongamento, né, de uma musculatura? Então, você consegue fazer com esses dilatadores. E dependendo do caso, o que foi o gatilho? Foi um abuso sexual? Foi crenças familiares? É algo mais cabeça? Então, tem que procurar um psicólogo também. Então, não coloca essa carga pro homem fazer esse tratamento. Procura um profissional. Então, não adianta lubrificar, não adianta... Não adianta posição, não adianta nada. Tem que procurar um profissional. Outra pergunta aqui do Sérgio Rodrigo. Sérgio Rodrigues. Quando o homem tem orgasmo muito retardado ao ponto de criar problema pra parceira, como resolver isso de maneira natural? Ou necessita de uma intervenção médica? Ejaculação retardada é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? Uhum. Demora muito, né? Pra chegar nessa ejaculação. E quando chega, né? E quando chega. É muito semelhante daquela mulher que não conseguiu o orgasmo, né? Então, você não teve um conhecimento desse corpo, tá? Esse é uma das causas, tá? Mas, geralmente, não é isso. Geralmente, é por medicação. Então, o uso de antidepressivos, ansiolíticos, ou, às vezes, tem uma diabetes descompensada. E, sabendo disso, se você tem uma ejaculação retardada, busque um médico que provavelmente deve ter alguma alteração ou metabólica ou alguma doença mais específica ou, às vezes, até o próprio uso de uma medicação aí psiquiátrica. E aí, nesse sentido, né? Você fala, bom, você não vai ficar com depressão, não vai ficar com ansiedade, é melhor tomar medicação. Aí, a gente parte pro estímulo. É estimular, estimular, estimular pra gente conseguir, né? Conhecer novos pontos de fazer esse homem ter prazer mais rápido. E, pra parceira, deve ser uma coisa muito difícil também, né? Porque... Ali... E é muito engraçado, toda vez que a gente fala disso aqui no canal, a galera fala, pô, vocês estão reclamando, mó bença. E aí, você pega o relato da galera e a galera fala assim, meu, fiquei uma hora com minha namorada, não consegui gozar e minha namorada ficou... Primeiro, que a mina fica destruída. Fica dolorida. Porque deve ficar... É tipo quando você bebe, homem quando bebe, que não consegue chegar lá de jeito nenhum. Exato, é outra causa. Que dá meia hora, a mina fala, meu, pelo amor de Deus, para. Deixa eu resolver esse problema daí, mas pelo amor de Deus, sai daí, sabe? E também tem uma questão de autoestima, né? Do tipo, meu, o cara não consegue terminar comigo. Deve ser uma coisa difícil para a mulher também, né? É difícil. E é interessante você ter esse tipo de conversa depois, extra sexo. Porque se não fica aquele climão, ninguém fala sobre aquilo, os dois estão se sentindo mal. Conversa, fala, poxa, não consegui, fiquei frustrado. O que será que está acontecendo? Se abre. Principalmente se você tem um relacionamento já com essa parceira mais estável, é a hora de você conseguir fazer esse compartilhamento. Às vezes, dê alguma ajuda da parte dela, procurar um profissional em conjunto, ver onde está o problema. Às vezes, nem sempre os dois numa conversa vão achar o problema. Pô, vamos buscar um profissional, mas de uma forma de boa mesmo, para que isso não gere um conflito depois no casal. Quero voltar aqui para um tema que a gente, lembrei agora que a gente passou rapidamente, mas eu quero voltar para isso daqui. Tá, vamos lá. Squirting, doutora. Squirting, vamos lá. Então, fica assim, ó. Vamos lá, você não acredita. Você vê filme? Não, eu não acredito, porque o que você vê em filme é um etne wild. Exato. O que a galera fala, não, porque o squirting, meio que outra garota faz um squirting e sai molhado. É tipo ir no splash do play center. não pode ser, eu nunca vi isso. O que é do squirting? Porque assim, me explica, vou prestar atenção. Lembra que eu falei que filme pornográfico é ilusão? Sim, sim. Tem técnica para isso, tá? Uma das técnicas das mulheres é uma bolsinha que ele coloca na vagina e que ela aperta e que sai a aguinha. Pô, mas tem umas que é uma mangueira, tem uma que é um vape, que as meninas botam, porque pela mangueira. E tem umas que é xixi, tá? Então, tem sempre esse risco aí, porque assim, com perdão da palavra, não sou político para gostar de Golden Shower. Então, eu prefiro evitar uma mijada na cara aleatória, assim, de bobeirinha. Exato, exato. Então, assim, não se baseie nesses filmes pornográficos, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, 10% das mulheres tem ejaculação ou squirting. 10%? 10% Tá? Então, se eu encontrar 10 minas, talvez uma... Uma talvez tenha. Tá? Você vai vindo aí na listinha. E aí, o que acontece com essa mulher? Ela... Lembra que eu falei que os dois têm a mesma origem. Beleza, beleza, tô seguindo. mulher não tem próstata. O que que faz ejaculação do homem? É a próstata. Então, os menininhos foram fabricados lá no testículo, subiu, ficou lá armazenado na próstata e depois tem a ejaculação. A mulher não tem próstata, mas ela tem o resquício do que seria uma próstata, que são chamadas glândulas de skinny. São as glândulas que ficam bem na lateral da uretra. E tem algumas glândulas intrauretrais também, tá? E essas glândulas, pra 90% das mulheres, é não funcionante, é um resquício embriológico, só isso. Mas, pras outras 10%, elas se enchem de líquido durante a excitação. Então, ela não tá lá com líquido, não é igual pro homem que ele já produziu os espermatozoides, não. Ela começou a encher aquela região durante a excitação. Por que que acontece na excitação da mulher? Ela tem uma vasodilatação na região pélvica, que faz com que tenha um processo chamado exudação, que sai o líquido de dentro do vaso pra entrar dentro da vagina, e isso que traz a grande parte da lubrificação vaginal. Mas esses vasos também, eles vão alimentando todas as estruturas que estão na região pélvica. E você pode ter um aumento, sim, de líquido nessa glândula, tá? Uma glândula, né? até aí, já vi, se eu passar a mão tá muito molhada, na mulher, então até aí, tô 100%, tamo junto, tamo de mão dada até aqui. Beleza. A hora que chega a baldada de água, o Water Bucket Challenge aqui, o Ice Bucket Challenge, agora chega. Então vamos lá, a hora que enche de líquido, essa glândula, dependendo da mulher, vai caber de 1 a 5 ml. Não é o Wet n Wild. Pô, é pouco. É 1 a 5, por isso que eu falei, não acredita no que você vê lá naquele filme. Então é muito pouco do que cabe. E quando você consegue ter, quando você expelhe esse líquido, ele pode ser expelido por gotejamento, né? Então você só vai perceber uma leve lubrificação ou pequenos jatinhos, que são pequenos mesmo, tá? Mas dá pra perceber. Aham. E nessa quantidade, de no máximo 5 ml, tá? E você, só que o que são 5 ml no lençol? Forma um negócio aqui, tá? Pode crer. Então você acha que você fala, meu Deus, perdi. Não, você não perdeu muito. Você perdeu 5 ml. É que no lençol fica isso, entendeu? Não dá pra tomar uma ducha e sair pro trabalho depois. Não dá. E você pode ter isso várias vezes ao longo do sexo. Ah. E não necessariamente vinculado ao orgasmo, tá? Ejaculação feminina é uma coisa, squirting é outra e orgasmo é outra, tá? Ah, então a menina pode estar fazendo ali o, a lhama ali, fazendo uns 100. Se, por exemplo, ela der uma contração nessa região, às vezes é o suficiente pra dar uma, uns ziziquitinho, entendeu? Se a glândula estiver cheia ali, entendeu? Então o squirting é quando esse líquido ele sai em forma de jato. A ejaculação é quando esse líquido sai em forma de gotejamento, tá? E o orgasmo é o prazer máximo, né? Que é só a sensação do prazer, só. É um animal. Só. Só. E ele pode vir em conjunto ou não e pode acontecer várias vezes porque como tem ainda circulação sanguínea nessa região, essa glândula pode se encher várias vezes ao longo da relação. Que irado. Não, aí... Você acreditou agora? Agora acredita um pouco mais. tá bom. Vou precisar ver um dia aqui pra falar assim, hum, a Lilian aí, pega 10, uma vai ter. É isso. Difícil vai se explicar pra minha namorada. É, não, então não. Então melhor não, melhor não. Amor, vou testar uma parada aqui, mas é pela ciência. Só pela ciência. Ah, Débora me mata. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que... Ah, isso foi vocês, que susto. Ele tá mudando por tempo, não é? É bom que a gente fica colorido, né? Eu achei fofo. Né? Foi fofo. Vocês viram no Brasil que a gente tá com uma estrutura aqui incrível pra receber a Lilian. Aproveita aí, só pra falar pra vocês, deixem o like. A gente tá testando aqui formato de live. Teve uma pergunta aqui que rolou rapidão, perguntando se... Ah, é toda quinta, é toda sexta que vai ter live. A gente ainda tá num momento de adaptação. A gente vai ter um feriado agora. A gente vai decidir ainda... Deixa eu falar com essa daqui. Gabs, corta pra essa daqui pra dar um recadinho. A gente ainda vai ter um feriado agora que a gente tá ajustando a nossa agenda, ajustando formatos. A gente ainda vai fazer alguns podcasts no estúdio da Pod360. Então vocês vão ver os cenários mudando porque a gente ainda tá numa fase de testes, adequação de som, adequação de câmera, adequação de luz. Vocês estão vendo a nossa luz mudando o tempo todo. Estamos aqui se ajustando e também ajustando a agenda de convidado, nossas agendas. Mas a ideia nossa, né, Oli? É live pelo menos terça, quarta e quinta. A gente tem livezinha de terça quarta e quinta e aí depois a gente aumentando aí conforme for o desejo de vocês e quando vocês estiverem gostando. Tem uma lista muito boa de convidados. A Lilian, por exemplo, veio gravar com a gente e a gente tinha marcado uma collab. A gente falou, meu, vamos aproveitar que a Lilian tá aqui, vamos, meu, meter uma live pra gente poder trocar uma ideia. Tô muito feliz de poder trocar uma ideia com você aqui. Eu tô muito feliz. E fiquem ligados no nosso canal de cortes. Então fiquem ligados que a gente tem postado a nossa agenda, a gente tem trocado ideia. Sugiram pra gente convidados, convidadas, pessoas maravilhosas pra gente trazer por aqui que eu e a Olho a gente tem batido cabeça que nem louco atrás dos nossos convidados aqui. Que é, pô, é difícil trazer uma galera, viu? Você fala Zona Leste e a galera já dá um... Tá sendo bem recepcionada na Zona Leste. Tá lindo e maravilhoso, adorando. E... Aqui, agradeceu o Daniel Barreto que falou que as lives estão muito boas. Então, muito obrigado, Daniel. Meu, a galera aqui tá tendo uma treta no chat aqui. Meu Deus, não briga, gente. Não, não. Faz sexo, não. Não, mas é sobre sexo a treta. É, sobre sexo. Que é sobre duração de sexo. Vamos lá. Então, um cara perguntou se todo sexo longo é ruim. E aí tá começando um quebra-pau aqui da galera falando 15 minutos no máximo, passou de meia hora podcast. 5 minutos no máximo um tiktok. Tá rolando tudo aqui. Qual que é a duração ideal do sexo pra mulher? Gente, depende da vibe. Então, assim, existe sexo bom rápido e existe sexo bom demorado. Tanto a rapidinha quanto a demoradinha podem ser excelentes depende do contexto. No seu dia a dia que você tá lá, tá com corrida. Às vezes uma rapidinha vai ser suficiente o bom por agora. Não precisa ser perfeito, mas é o bom por agora. Mas é lógico que uma demoradinha você vai usufruir muito mais dessa relação. Do ponto de vista hormonal, a sensação de bem-estar que te dá com o sexo, ele acaba tendo uma modificação hormonal muito maior quando você tem uma demoradinha do que quando você tem uma rapidinha. Então, sempre que possível, uma rapidinha. e também vê em relação ao seu parceiro, né? Então, tem muita gente que curte relação sexual uma hora, uma hora e meia e vamos lá, uhul! Uma música do Pink Floyd, né? Não acaba nunca. Exatamente. E tem gente que fala, meu, que horas que isso vai acabar? Cara, é assim, ó, eu vou, já aconteceu, eu vou falar pra vocês, você tá com a garota ali e ela olhou pro relógio, ela deu uma olhadinha pro celular ou começou a olhar muito pro teto. Então! Cara, termina, pede pra sair, finge lesão, finge lesão é top, que você sai com sua honra no máximo, assim. Puta, puxou aqui, ó, puxou aqui, vou dar uma paradinha, quer pedir um lanche? E você sabe que elas falam, porque lá no consultório elas falam tudo, né? Então, a mulher fala tudo que eu decanto, mas só no consultório. Deus me livre entrar num grupo WhatsApp de mulher, deve ser horrível. Não, é um negócio que algumas que falam, ah, não, eu não tenho orgasmo, eu falo assim, mas onde tava a sua cabeça no sexo? Ah, não, é porque tem um projeto pra entregar e não sei o que, e ela vai resolvendo o trabalho durante o sexo. Não, não, gente, não! Não, e já teve umas que eu olhei e falei, essa daí tá pensando no imposto de renda. Né? Não dá! E é difícil, né? Porque sexo é complicado, que é muito complicado uma coisa, sexo é complicado, porque, às vezes, tem uma parceira fixa, mas tu é o rei da montanha. Você, meu, dá chave de perna, de braço, finaliza por cima, por baixo. Eu falo, cara, destrui essa missão, a mina vai pensar a semana inteira pensando em mim. Você tá maluco? Pai, é poucas. Aí você troca de parceira, mas você é um merda. Você fala assim, cara, parece que eu voltei. Você muda a sua performance, né? É, você fala assim, mas eu tô fazendo, ali funcionava, há muito, porque aqui não funciona. E porque muda de parceira pra parceira e é muito, e se você não tem esse feeling, você tá ferrado, né? Exatamente. Isso é bom de você, primeiro, se conhecer, porque daí você sabe do que você precisa naquela relação sexual e você se comunica melhor, né? E, assim, infelizmente, uma parceira mais madura, que já tem esse autoconhecimento e sabe o que ela quer, ela também vai te falar. O sexo rola muito mais liso. Ninguém precisa subentender aonde tem que tocar e como tem que tocar e se tem que jogar a mulher pra cima ou não. Ela já vai te falar, ela vai te dar as coordenadas e dá tudo certo. Então, por isso que eu acho que autoconhecimento é fundamental e comunicação, que aí o sexo rola de uma maneira muito mais gostosa. E pra terminar nossa live aqui, eu quero fazer uma última pergunta que é um mito que rola muito forte na internet entre os homens, que é sobre a vagina. A vagina alarga, Lilian? Olha, ela pode mudar um pouco de, enfim, do ponto de vista de abertura ao longo da vida. Tá. Tá? A gente tem algumas formas de avaliar isso. Então, a gente falou da parte muscular. Então, dependendo se você trabalha ou não essa musculatura, ela pode ficar uma vagina mais apertadinha, uma vagina mais alargadinha. Tá? Outra coisa são as lesões que a gente falou de parto. Se ela passou ao longo de parto, teve lesão, às vezes, por mais que ela faça exercício, não fecha. O músculo não tá funcionando, né? E às vezes precisa de intervenção cirúrgica também pra fazer essa correção. Tem a pele, que aí, principalmente nas mulheres pós-menopausa, mas tem muitas mulheres que eventualmente estão usando anticoncepcionais e que a lubrificação muda, ou que estão usando algum antidepressivo, que a lubrificação muda também. Então, dependendo do tipo de medicação, a fase de vida que ela tá, às vezes, o próprio fato dela não ter uma lubrificação legal, ela não relaxa no sexo e parece que ela tá uma vagina mais difícil de ser penetrada, tá? E aí, o que seria ideal, né? Que a mulher, se ela tem alguma queixa em relação a isso, ou sente que ela tá muito larga, ou sente que ela tá muito apertadinha, busque o médico pra ver se ela tem alguma doença e como que ela vai conseguir se adaptar também ao parceiro. Porque, às vezes, é uma incompatibilidade de tamanhos também. Às vezes, o homem tem um pênis um pouco mais fino e com uma vagina um pouco mais larga, um pênis mais grosso, com uma vagina um pouco mais apertada e não encaixa. Mas fazer sexo demais afeta a vagina de alguma forma? Não, não. Não afeta. Usar a vagina, não. Então, a mina pode tá liberando pra geral, continua igual, então? Continua igual. Porque você, na verdade, tem um atrito ali na região, muito pelo contrário, e você tá melhorando a circulação sanguínea local, então, de uma certa forma, você traz mais vitalidade pra essa região. E se ela faz ainda contrações de açólio pélvico, ela, às vezes, tá mais apertadinha pra aquela que não fez nada. Caraca, então, se ela dá direito, a vagina dela tá melhor do que a virgem. Pode ser, dependendo do caso, sim. Pode ser. É só trabalhar direito. Mas esse é um mito muito forte de... E é até um mito muito machista, né? De, ah, essa mina deu demais, não quero porque ela é larga. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A mulher tem que conhecer seu corpo. E é o que eu falei, exercício de açólio pélvico resolve tanta coisa. Faz exercício de açólio pélvico que o negócio funciona. Lilian, quero agradecer a sua presença aqui e quero pedir pra você deixar o seu recado final pro Brasil. Pode falar pra aquela câmera ali que é a sua câmera. Gente, seguinte, entender que sexo, né, ele não envolve só o ato sexual em si. Ele envolve muito mais do que isso. Envolve a conexão que você tem com o seu parceiro. A gente consegue ver isso muito em parceiros recentes que você tá querendo, né, fazer aquele charme, dar aquele jantar e sair com aquela mina e traz um... Fica mais bonitinho. E a hora que você tá, né, uma parceira mais fixa parece que isso desaparece. E não, não é pra desaparecer. Eu sei que às vezes precisa, né, muito esforço pra que você continue fazendo isso, mas isso faz parte também da conexão entre você e a sua parceira. Autoconhecimento fundamental. Então, tanto vocês, homens, conhecerem como funciona o seu corpo e estimularem as suas parceiras a conhecerem o próprio corpo também. Não tem problema ela se masturbar, ela não tá trocando você, fica tranquila, ela tá conhecendo o corpo pra depois te mostrar o caminho das pedras. Então, isso é muito legal. E esteja com a cabeça aberta pra uso de alguns sextoys que isso pode apimentar a relação de vocês também. Lilian, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua presença aqui, foi um papo incrível, 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 foi maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a nossa live, muito obrigado a todo mundo que ajudou a colocar esse evento maravilhoso aqui ao vivo. Um grande beijo pra todos vocês e tchau. Beijo! Tchau!